puxando tem uma pergunta que foi enviada aqui nesse tema que é então qual é a vantagem profissional e pessoal de ser objetivista e antes da resposta essa última parte você falou de automatizar eu gosto muito de futebol e eu me lembro de uma vez que o Pelé comentou que de fato em muitas jogadas ele não pensava no que ele ia fazer era praticamente automático e tanto por isso que daqui a pouco ele se tornou muitas vezes não ele se tornou uma lenda do futebol mundial ele tinha uma capacidade de automatizar toda essa experiência que ele vinha obtendo ao longo do tempo para que no momento que fosse necessário agir e estar em foco ele pudesse dar uma resposta mais rápida que os seus adversários então eu acho que automatizar diz muito respeito a isso é a capacidade que você tem utilizando a razão em um processo de psicoepistemologia por exemplo jogando futebol onde que você vai ter a capacidade de agir mais rápido para para decidir se você é um atacante chutar a bola mais rápido tirar do goleiro para fazer o gol ou hoje e por incrível que pareça uma posição que está em falta no futebol global é a do camisa 10 justamente que é o pensador que é aquela pessoa que ela vai ter que antever muitas vezes não só as suas ações mas as ações dos colegas dentro do campo e hoje devido a eu imagino devido a grande dificuldade cognitiva dos jogadores atuais essa figura está desaparecendo e só está sobrando aquela pessoa muito específica ela só sabe fazer aquilo então por exemplo se ela é um jogador em determinada posição ela só sabe chutar no gol então se a bola não chegar para ela ela morre no campo porque ela só sabe fazer aquilo então isso que tu comenta esse exemplo do Pelé é a memória é muscle memory é a memória que o músculo tem só que essa automatização ela acontece através de repetição ou seja ele teve que treinar ou seja quando ele treina ele está fazendo um esforço consciente ou seja ele está focado ele está pensando exatamente no que ele está fazendo e ele repete aquele tipo de movimento ou aquelas situações centenas de vezes ou milhares de vezes para que quando ele de fato esteja no jogo ele entre aspas não precise pensar só que isso é uma espécie de um exagero porque no momento ele de fato precisa pensar então mesmo para caminhar o nosso processo de caminhar ele é automatizado eu não preciso pensar aqui primeiro vai uma perna aí depois vai outra eu tenho que dobrar o joelho aí o meu pé se move de uma certa forma isso nós já automatizamos mas para eu caminhar eu ainda preciso exercer um certo esforço então retomando a pergunta a gente acabou respondendo mas enfim qual que é a vantagem profissional e pessoal de ser objetivista na minha opinião então é é justamente essa capacidade integradora porque hoje nós vemos que muitas pessoas então outro dia eu estava assistindo um seriado chamado Undercover Boss ser o chefe espião ou outras traduções que já houve em que no início na hora da apresentação do CEO que queria participar do programa ele dizia assim eu tive muito sucesso na minha profissão mas eu fui fui muito infeliz na minha vida pessoal isso se dá muitas vezes sim existem tragédias existem particularidades na vida mas muitas vezes isso acontece por quê? porque você não conseguiu de fato integrar e ter uma visão unificada de quem você é dentro do contexto da sua vida e como lidar com essas dimensões com esses aspectos que às vezes brigam eu não digo estão em conflito mas que digradiam entre si por atenção às vezes eu preciso ficar uma hora mais no trabalho ou eu quero sair de férias mas aí eu tenho que levar o computador para trabalhar então esses ajustes finos eles são facilitados quando você é uma pessoa racional porque aí você consegue ter o feedback das suas emoções apesar de não serem uma forma de cognição mas você consegue entender como lidar com essas dinâmicas do contrário você realmente acaba escolhendo um lado e pronto o que eu vejo como essa vantagem profissional e pessoal é que a filosofia ela corresponde à realidade ou seja o objetivismo é verdade é verdadeiro então quando a pessoa ela está aplicando essa filosofia nas suas várias dimensões da vida ela acaba tendo uma vantagem comparativa com relação a outras pessoas que operam sobre uma filosofia que não não necessariamente corresponde com a realidade ou que só corresponde parcialmente então nesse exemplo que eu estava dando um indivíduo que no trabalho ele é realizado mas na sua vida pessoal não esse indivíduo ele seria muito mais estável mentalmente como consequência muito mais produtivo se a vida pessoal dele fosse tão boa quanto a vida profissional então acaba sendo que o fato dele ter essa compartimentalização das suas ideias faz com que ele não consiga estar no estado emocional necessário para produzir então ele seria muito mais bem sucedido se ele tivesse uma filosofia mais consistente só dando pensando aqui um exemplo hipotético eu não conheço a série então eu vou inventar o exemplo mas o indivíduo que ele está pensando em vez do indivíduo ele estar pensando no seu trabalho se ele está pensando ele está preocupado com problemas pessoais isso significa que ele não está pensando em como ser mais produtivo então se eu tenho duas empresas eu tenho dois indivíduos e um deles tem uma vida que é satisfeita ele está satisfeito com a sua própria vida em todos os seus aspectos eu tenho outro indivíduo que ele não está satisfeito na nossa parte pessoal o indivíduo que está satisfeito ele tem muito mais tempo vamos dizer assim tempo emocional para dedicar para a sua capacidade produtiva em oposição a outro indivíduo então ser consistente com as suas ideias acaba criando essa vantagem comparativa então quando nós pensamos em empresas competindo ou em funcionários de uma empresa competindo para uma promoção ou alguma coisa nesse sentido ter ideias que de fato correspondem com a realidade é uma vantagem enorme é uma vantagem enorme para a vida inteira agora no aspecto pessoal isso também ter essa perspectiva filosófica em parte ajuda a identificar más premissas em outras pessoas então uma pessoa que tem vai montar uma empresa e ele está consciente da sua própria filosofia e está consciente do fato de que todas as pessoas possuem uma filosofia quer elas tenham consciência quer não essa pessoa ela consegue identificar quais são as premissas que as outras pessoas operam então isso vale para relacionamentos amorosos de amizade ou de trabalho então não fica aquela coisa por vezes eu escuto pessoas falarem certas coisas que eu acho um absurdo e eu levo muito a sério os absurdos que eu escuto as pessoas falarem e normalmente as pessoas acabam passando pano para determinadas frases que as pessoas dizem ou determinadas ações que as pessoas fazem e uma pessoa que leva a filosofia a sério leva essas atitudes a sério leva as coisas que as pessoas dizem muito a sério mas tem um outro aspecto que é a pessoa o indivíduo ele não deveria pensar em ser um objetivista por por causa das vantagens profissionais e pessoais o interesse que uma pessoa deve ter por por objetivismo tem a ver com o fato de ser verdade da filosofia corresponder com a realidade a metafísica da Ayn Rand está correta assim como a sua epistemologia a sua ética a sua política e a sua estética esse é que eu acho que a motivação central eu penso que deve ser essa todas essas vantagens na vida pessoal e profissional elas acabam sendo consequência de ter ideias que correspondem com a realidade o meu interesse pessoal por exemplo é entender como o mundo funciona e por acaso estudando objetivismo eu vejo que esse esse framework essa visão de mundo que o objetivismo propõe de fato corresponde com a realidade eu como como indivíduo eu penso sobre essas ideias e eu chego à conclusão independente que essas ideias estão corretas e é apenas uma consequência o fato de isso ter vantagens para para a minha vida eu que eu vou me ver